Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a produção local, o governo do estado do Maranhão, em parceria com a Comitiva Agrícola da China, acaba de fechar um acordo inovador que promete transformar o cenário rural maranhense. Nosso principal objetivo aqui é dizer do interesse que o Maranhão tem, eu aqui vou reafirmar em nome do governador Brandão, o nosso interesse de receber esse investimento. Nosso maior interesse aqui em parceria com o MST, com os movimentos sociais, em parceria com o chinês é implantar uma fábrica dessas máquinas aqui no estado do Maranhão. O maquinário chegou ao país por meio de uma parceria com a China proporcionada pelo Consórcio Nordeste, cujo objetivo é fortalecer a mecanização agrícola na agricultura familiar e áreas de reforma agrária, contribuindo na produção de alimentos saudáveis. Além do Maranhão, outros estados do Brasil, como o Rio Grande do Norte, já estão testando as máquinas. A cooperação beneficiará diretamente milhares de pequenos produtores. Proporcionando-lhes acesso a tecnologia avançada e facilitando o aumento da produtividade e da qualidade das colhetas. Significa que nós estamos avançando nas tratativas com o governo chinês, com a Universidade Agrícola da China, com o MST, com todos os movimentos sociais. E eu creio que dessa forma, com o apoio do governador Carlos Brandão, de toda a equipe de governo, eu tenho absoluta certeza que isso pode trazer uma grande novidade para o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso estado. As máquinas que estão aqui, elas estão em média de 40 a 50 mil reais. É uma máquina barata para o tamanho da importância dela. Em média, um agricultor do Maranhão vai levar de 15 a 20 dias para colher um hectare, de arroz, por exemplo, e essa máquina colhe em um dia. Uma pequena máquina, estamos falando de uma pequena máquina. Portanto, ela tem um grande impacto econômico, uma grande relevância social, na medida que reduz a penosidade do trabalho.